Salve, salve rapaziada, pra quem não me conhece, eu sou o Saulo Imanos, hoje estamos aqui novamente no nosso queridicíssimo CSGO.net e hoje nós iremos tentar pegar mais skins do sorteio pra vocês. Aí salão, que skins são essas? Simplesmente eu vou sortear pra vocês 14 skins Tiger Tooth, 14 facas Tiger Tooth para as pessoas que usarem o meu novo cupom no CSGO.net cupom este que é o 1REI esse cupom te dá 40% de bônus no depósito e além disso você participa desse sorteio mensal de 14 facas Tiger Tooth com valor de 37 mil reais Aí salão, quais são as facas que você tem Tiger Tooth? pra gente já ir eliminando, vamos lá eu já tenho a Bayonetta, eu já tenho a Shadow Daggers, a Navaja, a Flip e no meu outro inventário eu tenho também a Butterfly que inclusive veio Stat Trek muito top mesmo já temos 5 facas no total, ainda faltam 9 vamos lá, nossa meta hoje vai ser o que? já tenho, já tenho, já tenho, já tenho não tem a Ursus então já vamos começar tentando pegar essa Ursus como vocês sabem, 3 tiros pra falhar a gente tá ligado que vai falhar 1, 2, 3, 3 tiros da falha aí a gente vem aqui e mete, sei lá na faca é 258 dólares a gente coloca uns 89 22.22 não tem como errar toma eu sei muito eu sei muito eu sei demais e ela não tá disponível também tá bom, mas deixa ela aí quietinha eu sei muito eu sei demais vamos, vamos em busca de outra vamos em busca de outra impossível da 54% aí é foda 22.4 puta, aí me ferrou, velho ah, mas safe já pegamos outro safe, tá tranquilo tá tranquilo tá tranquilo tá fa... meu Deus meu Deus 999 eu consegui a qualquer skin do site tá, já pegamos a Ursus agora vamos em busca dessa estileto a estileto que eu ainda não peguei tiro em vão toma vou até dar mais tiro aqui, velho tiro pra... tipo, pra perder mesmo, tá ligado? porque aquele 999 ali vai cobrar agora vamos dar os tiros aqui os tiros pra perder os tiros pra perder mais um tiro pra perder mais um tirinho pra perder e agora a gente joga 118.91 isso vai dar uma tentativa de 24% tá bom tá bom vamos jogar 120 doll 24,5% vamos deu ruim também não tem problema se a gente vira e joga 180 doll meu Deus meu Deus eu vou mais uma meu Deus eu vou desistir desse estileto eu vou direto pra M9 370 doll mais um tiro mais um tiro tudo por vocês, velho tudo isso por vocês ai, graças a Deus graças a Deus, velho porra, das que a gente ainda não tem ainda tem a talon aqui, velho mano, podia apagar essa talon aí pra eu ficar extremamente feliz, né tá bom deu um abalinho, viu deu uma baladinha ela não tá disponível eu vou vender essa daqui e vou tentar pegar a talon, velho 22 e lá vem 22 e lá vem não quero aquela bateria que eu quero talon não veio de primeira agora vem, toma falei toma já tenho a talon a M9 eu já tenho já tenho a talon já tenho a baioneta já tenho a estileto eu não tenho estileto eu peguei a Ursus eu peguei a Ursus a estileto eu não tenho 21.87 não é 22, né eu gosto do 22 eu gosto do 22 então deixa eu aumentar um pouquinho aqui, ó 22, pronto parou 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 legal pegamos também a estileto aqui pra vocês ai, calma você tá no prejuízo tô pra caralho pra caralho tá dando erro, velho tá tudo todas as skins Tiger Tooth dando erro, velho agora sobrou 200 dólar pega a visão do que eu vou fazer, irmão não façam isso em casa toma por favor tá bom, guys tá bom, tá bom, tá bom conseguimos 4 skins Tiger Tooth pra vocês hoje pro sorteio conseguimos a M9 que eu vou pegar assim que desbugar isso daqui tá com algum problema aqui não sei qual o motivo mas eu vou pegar conseguimos a M9 conseguimos a Talon conseguimos a Estileto e conseguimos a Ursus que já chegou foi bom? não foi bom tipo, por mais que a gente conseguiu várias skins Tiger Tooth que vão ser importantes pro sorteio a gente precisava ter conseguido elas antes e sobrado o saldo não sobrou saldo é por uma boa causa é pra fazer o sorteio pra vocês aí 14 facas Tiger Tooth no valor de 37 mil reais participem do sorteio é só usar o cupom 1REI aqui no csgo.net e preencher o formulário que o link tá aí na descrição Eres perfecta mulher de la cabeça a los pies tu pasas de mi nivel tu tienes el piquete de la forma que tu besas mami mas simétrica que un origami de la forma que tu besas mami mas simétrica que un origami eres perfecta mulher de la cabeça a los pies a los pies